Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais uma telinha aquarelada, é para um menininho de dois aninhos de idade, né? Então, eu quero colocar alguns motivos bem lúdicos aqui. Eu pensei em desenhar um aviãozinho e um pião, brinquedos que as crianças utilizam, né? Para poder alegrar o quartinho. Eu vou começar, então, aqui a fazer o traçado do desenho, vocês vão me acompanhando e aí vamos ver como é que vai ser a produção de hoje. Fica aí comigo, então. Eu acabei de dar o fundo aqui, né? Eu diluí bem, então, a tinta, dei o fundo e agora a gente vai começar, então, fazer o contorno do aviãozinho e do pião. Música 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 Bom, já fiz agora algumas partes do avião e do piãozinho. Agora, vamos colocar um pouquinho de verde aqui para dar uma quebrada nessas cores quentes. Então, eu vou misturar. Não tem bem o tom do verde que eu quero, então, eu vou misturar um pouquinho de verde, claro, com azul e um verde um pouquinho mais escuro para ver se eu chego no tom. O bom da aquarela é isso, né? O bom da aquarela é isso, né? Que a gente pode estar sempre mexendo as cores e misturando e se a gente não gostar, coloca água que tudo se resolve. Então, vamos lá para mais uma etapa do nosso quadrinho. Música Vamos ver aqui, então. Acho que vai ficar bom. Vamos começar. Música Quando fica água demais, a gente tem que esperar secar para dar a segunda camada. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Como eu misturei muita cor e acabei diminuindo com um excesso de água, vou ter que esperar agora absorver. Dá para a gente colocar uma folhinha de papel toalha ou papel higiênico. Eu uso bastante papel toalha nessas horas, mas, às vezes, é bom deixar que a própria tela ou papel absorva. Enquanto aquela parte ali está secando, eu vou aqui para uma outra. Então, ó, gente, estou finalizando aqui mais essa telinha, tá? Eu agora vou pegar a caneta da Unipim, a 05 da cor marrom, para poder fazer os contornos aqui. Eu usei essa caixinha aqui. Eu usei essa caixinha aqui de cores da Pentel. Ela tem 18 cores, mas mesmo não tendo uma cor exata, a gente diluindo com água ou misturando, a gente consegue outras cores, ó. Então, com o mesmo amarelo, eu fui misturando para poder dar tons diferentes, né? Eu não tinha esse vermelho tão claro, também fui diluindo. E aí, agora, eu vou fazer os contorninhos aqui, para poder finalizar, então, esse desenho. Vamos lá, então. Essa caneta aqui, ela é a prova d'água, então, se tiver que fazer algum reparo, alguma coisa com a tinta e com a água, ela não vai borrar. Ah, isso é muito bom, né? E não precisa ser em todo o desenho, a gente pode escolher as partes que a gente quer destacar, né? Ou finalizar, que às vezes falta um pouquinho de tinta naquele pedacinho ali, então, a caneta, ela serve para isso também. Quando eu vou desenhando, assim, eu... Às vezes, eu gosto de começar pelo fundo. No caso, esse aqui, eu comecei pelo fundo azulzinho, né? Depois, eu fiz assombreado. Outras vezes, eu faço primeiro o desenho, e aí, depois, eu vejo como é que ficou a combinação de cores, para poder escolher a cor do fundo. Então, assim, eu não sigo muito uma regra, né? Muita gente gosta de preparar primeiro a tela, né? Então, depende de qual vai ser o desenho, de como é que você está pensando em fazer aquela estrutura. Mas, eu acho que é isso, quer ver? Eu vou mostrar agora aqui para vocês, onde eu já dei o acabamento. Ó, eu não fiz em todo o pião, ó, mas já dá para perceber alguns traçados. E agora, eu vou fazer no avião. Então, gente, finalizei o quadrinho, coloquei aqui na parede, para vocês olharem como é que ele ficou, né? Eu espero que o neném goste, vai alegrar um pouquinho o quarto dele, então. Eu vou me despedindo por aqui, desejo tudo de bom para vocês, e até o próximo post. Beijo grande, tchau, tchau! Tchau, tchau!